Fala galera, beleza? Boa tarde, domingão de frio e chuva hoje, já estamos na primavera aqui no Brasil, mas o frio tá pica meus irmãos, aqui onde eu moro tá chovendo e tá frio, não tem nada muito o que fazer, tem uns W coins lá de bobeira, a gente meio retardado, confia nesses eventos vagabundo do Ebzen e comprei lá um packzinho com 42k de Gloobin Points. É pouco? É muito pouco, mas eu já vi cara ganhar com 6.000 Gloobin Points, por exemplo, um Harry de Asa, ou você tem sorte com 42, com 10, com 5, ou você tem, não adianta você comprar 1.000, né? Tem cara que tem sorte, lógico, você comprar 1.000, 1.000 não, né? 100.000, 200.000, 300.000, 1.000.000 Gloobin Points, você aumenta a tua chance, mas a sorte é um negócio que você pode estar com sorte ou pode estar sem sorte, eu acho que tô com sorte hoje. Enfim, o evento é esse Mystic Gift Box, então é uma box ali que diz Gift, Gift é o cacete, mas vamos clicar nela aqui pra vocês darem uma olhada. Tem aqui essas Small Gift Box, Normal e Unique. Obviamente a Unique você pode comprar quantas vezes quiser, porém custa 1k de GP, de Gloobin Points, essas que custa 10 e 20 você pode comprar a cada 24 horas, e essa aqui você pode comprar a cada 48 horas. A Small você ganha os Buffs normais, alguns itenzinhos aqui, e a Normal já vem já a Master, né? Scroll e alguns itens também aqui embaixo. Lógico, o Santo Grau aqui seria essa Unique Gift Box, que ela dá a Trade Able, Cápsula, Mystery Stone, que a galera tá atrás, Talisman of Luck, Talisman Shows Assembly, Golden Crest e Garuda Fetters. E se não bastasse esses itens aí da Rare Ticket 1, 2, 3 e 4, né? Então, Air Ring, Weapon, Armor e Asa Level 4 ou Bloody Left. Então tá aqui o evento, é bem vagabundinho, mas enfim, temos lá 42k de Weapon, e vamos testar a nossa sorte, senhores. Então vou logar no jogo agora e a gente já conversa novamente. Bom, galera, então estamos aqui, então, vamos começar a abrir as nossas Boxes. Tá aqui, medieval, também conhecido como O Brabo. O Brabo. Vocês acreditam que essas espadinhas bound aqui, ó, já mataram os caras? É, rapaz, tá pensando o quê? Então aqui tá Medieval Brabo, vou abrir pra vocês aqui de 1 em 1, porque são só 42 mil. Se eu for abrir naquela que é de 10 em 10, não vai ter graça. Eu abro de 1 em 1 aqui e eu acelero o vídeo pra vocês, beleza? Vou deixar a musiquinha do jogo aqui, que é bem legal. A musiquinha aqui da da igreja é alta, hein? Vocês baixam esse volume aí. Depois, se nesse meu tempo eu ganhar alguma coisa, eu pauso a musiquinha pra poder falar. Por enquanto, vocês só escutem a musiquinha do game, da nossa igreja aqui, pra ver se dá sorte pra nós. E aí 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 Fala para vocês Falar para vocês E aí E aí Vai continuar assim, cara. Vou tentar, ó, é um desperdício, eu sei que vai acontecer a mesma coisa, mas vamos lá. Última tentativa, mais 8k de Greenpoint. Vocês sabem que negócio é só para interar 50 mesmo, cara. Vocês viram que é só Blast of Light e itemzinho bem regular que eles estão dando aqui nesse negócio. Então o negócio só se repete, ó, veio um Amistério Stone que eu tenho aqui na bunda. Dá pra pegar mais uma caixinha lá, mas não vale a pena. Pessoal, está aqui 50k de Ruben Points, 50 chances de ganhar, ganhamos uma Amistério Stone, várias caixas cápsulas, mas a maioria dos nossos prêmios aqui foi Blast of Light, muito Blast of Light. Então é complicado, meus amigos, tem que pensar muito se vale a pena, que nem foi 4k, 4,800, praticamente 5k de Wcoin e não tem resultado nenhum. Você poderia ter comprado em Potion, comprado os itens pra eventos de PvP, que dava pelo menos uns 2 arcas aí. Aí a gente vem aqui e gasta nessa Blast of Light, que não nos dá nada. Então assim, tem uma pessoa que gasta bastante, aumenta ali a possibilidade de ganho, mas é difícil senhores, ou vocês tem sorte ou vocês não tem. É isso, não vou demorar muito mais por aqui, o vídeo é isso, espero que tenham curtido. Se eu não estou inscrito no canal, não custa nada, inscreva-se no canal para mais conteúdos, meus amigos, deixa o seu like, compartilhe com os amigos, e olha aqui o brabo cara, esse é o brabo. Valeu, um abraço a todos, um ótimo domingo, uma semana ótima para todos nós aí na sequência. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau.